Persianas Verão, nós de volta no Shop Tour, você vai encontrar aqui a sua persiana, aquela persiana horizontal, vertical que você está querendo, com um preço muito especial, carpete de madeira, piso laminado, tudo em quantas vezes, Dani? 4 vezes sem juros. 4 vezes sem juros pra você. Vamos começar falando da persiana vertical, 1 metro quadradinho, é de poliéster, 1 metro quadrado quanto vai sair? 16. Só 16 reais? 16 reais. Precinho muito especial, em quantas vezes? 4 vezes sem juros. 4 vezes sem juros, carpete de madeira e piso laminado, você vai encontrar aí seu carpete de madeira, carpiso, 1 metro quadrado colocado com cola, manta, mão de obra, rodapê, só não está incluso. Chapinhas, porque aí depende de quantas portas você tem em casa. 1 metro quadrado colocado, quanto? 28,90. Em quantas vezes? 4 vezes sem juros. Está feliz da vida porque estão vendendo muito. Eles estão esperando você na rua José? Geralidade 40. Em frente ao hospital Vila Alpini, o telefone? 6912-81-90. Vem correndo e aproveite.